E aí galera do Oladeia, tudo bom? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática, vim da continuidade sobre o assunto de geometria analítica e antes de mais nada, curte nosso canal, se inscreve, compartilha, deixe seus comentários, ativa sininho, toda semana tem aula diferente aqui no canal para vocês. Pessoas, vamos falar sobre a área de uma superfície triangular, aqui eu escrevi errado, vou ajeitar já, né? Triangular, botei angular, eu comi o tri, né? Isso que eu vou ensinar para vocês agora, ela é bem interessante, por quê? Na geometria plana, tem também um pouquinho na espacial, por que não? A gente trabalha como é que calcula a área de um triângulo, aí tem a fórmula, a base vezes a altura dividido por 2, se for um triângulo retângulo. Agora, se for um triângulo equilátero, tem L³ raiz de 4 dividido, enfim, né? Na geometria analítica, se for calcular a área de uma superfície triangular, eu faço da seguinte maneira, a área do triângulo é igual a 1 meio vezes o determinante que eu tenho. Resumindo, é a metade do meu determinante. Se o meu determinante for 10, a área do triângulo é 5. Simples assim, tá? Então, a área da minha superfície triangular é um outro método que eu posso estar aplicando com geometria analítica. Lembrando que a resposta final, eu não coloco ela nem em metros e centímetros. Se eu estou trabalhando com a geometria analítica, eu tenho que trabalhar com unidade, porque cada quadrinho daqueles é uma unidade. Exemplo aqui que eu coloquei. Calcular a área de um triângulo cujos vértices são A, B e C que eu tenho aqui. Lembrando, o triângulo tem que ter 3 pontos. Confere, 3 pontos. Agora eu pego desses 3 pontos que eu tenho e coloco naquele determinante que eu já aprendi nas aulas passadas. Eu já ensinei para vocês. Vou colocar aqui, ó. Determinante igual. Primeira coluna é só X. No caso, 5, 3 e 1. Vou botar aqui, ó. 5, 3 e 1. Segunda coluna é só Y. 2, 5 e 0. 2, 5 e 0. E a terceira, apenas o número 1. 1, 1, 1. Para aplicar o determinante, pega as duas primeiras colunas e repete ao lado, ou pega as duas primeiras linhas e repete abaixo. Eu prefiro pegar as duas primeiras colunas. 5, 3 e 1. 2, 5 e 0. E aplica a regra de Sarros. 5 vezes 5 vezes 1, 25. 2 vezes 1, vezes 1, 2. 1 vezes 3, vezes 0, 0. Do outro lado, lembrando que troca o sinal. 1 vezes 5, vezes 1, 5. Troca o sinal, menos 5. 5 vezes 1, vezes 0, 0. Não tem sinal mesmo. 2 vezes 3, vezes 1, 6. Troca o sinal, menos 6. Aqui, então, vou juntar, ó. 25 com mais 2, 27. Menos 5 com menos 6, menos 11. 27 com menos 11, vai ficar 16. Então, o meu determinante, deu 16. A área da superfície triangular, é eu pegar esse 1,5. Então, vai ficar a área triangular igual a 1,5 vezes o determinante, que é 16. E aqui é bem simples, né? Uma multiplicação, 16 vezes 1, 16, com 2 embaixo. 16 dividido por 2, é 8. Unidades. Tá? E é bem tranquilo assim. Isso é a área da superfície triangular. Temos que entender um pouquinho de matrizes e saber que um triângulo é metade do determinante. Certo, galera? E espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção. Abraços e valeu!